Pois é, e aí esse São Paulo, hein? Seguimos falando do São Paulo agora, vamos falar com o Osmar Garrafa? Vamos falar do Garrafa, lá no CCT da Barra Funda? Não, ele queria que você falasse um pouco antes. Então vamos falar um pouco antes. O que que representou essa derrota do tricolor lá no Maracanã? Que as pessoas muitas vezes já são precipitadas com resultados, acham que ganhou uma partida, chegou a uma final, é o melhor do mundo. A gente está falando de um campeonato muito equilibrado, o brasileiro pode não ter o melhor nível técnico do mundo, isso está longe de ter. Mas em termos de equilíbrio, é um dos mais equilibrados do mundo, sabe? Então você tem clássico toda rodada, jogo muito equilibrado, então não é fácil você pegar um Flamengo, que é favorito ao título no Maracanã, e inspirado ainda, acho que foi a melhor partida do Flamengo na temporada, sob o comando do Paulo Souza, e o São Paulo não foi bem. O Pablo Maia, que eu tanto elogio aqui, por exemplo, ontem estava meio perdido ali na marcação do Arrascaeta. É, mas havia uma rotatividade muito grande no setor de meio campo ali do Flamengo, né? Sim, sim, exato. Isso acaba atrapalhando bastante. O que mostra que o São Paulo está em evolução e aí tem que se levar muito a sério quando o Rogério diz, olha, o objetivo do São Paulo é terminar o Campeonato Brasileiro com vaga na Libertadores, ponto. Sem, sabe, iludir o torcedor, senão o torcedor acha que vai chegar, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai sobrar, vai ser campeão. E ele já está falando que não é, vai ser campeão do Brasileiro. São Paulo, para mim? É, mas o Rogério mesmo já está. O Rogério, sim, sim. Ele mesmo já está falando isso. Pode até acontecer, mas ele sabe que é difícil. Não é o objetivo dele. Ó, vamos chamar o Osmar Garrafa, o Paulo já fala um pouquinho mais do repercutir no São Paulo. Boa noite, Garrafa. Manda aí para a gente as novidades do Tricolor. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Paulinho, galera acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. É, o São Paulo ontem pregou uma peça lá no Maracanã. Fala, meu filho, tudo bem? É, pregou uma peça lá no Maracanã, porque começou bem o campeonato, jogando em casa, vencendo o Atlético Paranaense. E falou, agora vai, né, embalar de vez contra o Flamengo. Não foi isso que aconteceu, tomou uma paulada, uma sapecada e começa realmente a preocupar o desempenho do São Paulo, jogando fora de casa. E a situação é complicada, porque vem uma sequência muito forte pela aí. Nós fizemos aqui um desempenho, né, alguns números mostrando como anda o São Paulo jogando fora de casa com equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um recorte aí nos últimos quatro jogos. Foram quatro partidas, três derrotas, Michele, e uma única vitória. O São Paulo perdeu para o Red Bull pelo Campeonato Paulista por 4x3, time da Série A, que é o adversário próximo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele perde para o Palmeiras a decisão do Campeonato Paulista por 3x0. Aí ele tem uma vitória com o Flamengo por 3x1, mas foi no último campeonato brasileiro. E tem uma outra derrota, essa última, na verdade ele vence o Flamengo por 3x1 e depois tem uma única, desculpa, uma única vitória contra o Santos por 3x0. A derrota foi para o Flamengo por 3x1 e uma única vitória por 3x0. Então, em quatro jogos, três derrotas e só uma vitória. E aí nós fizemos um recorte do São Paulo como visitante aí, independentemente do campeonato, nas dez últimas partidas. Foram cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, 53,3% de aproveitamento. Aí ele melhora um pouquinho no rendimento fora de casa, mas esse recorte de quatro jogos que mostramos anteriormente deixa um sinal de alerta ligado. E se você quer ficar preocupado assim como a torcida do São Paulo está, veja só quais são os próximos jogos do São Paulo na sequência de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. As três próximas partidas longe da torcida, longe do Morumbi. Na quarta-feira ele vai a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, jogar contra o Juventude, estreia da Copa do Brasil. É o único título que o São Paulo ainda não tem. Depois, no sábado, quatro e meia da tarde, ele vai a Bragança Paulista, aonde perdeu para o Bragantino no Paulistão, jogar pelo Campeonato Brasileiro. Não venceu o Braga. E depois ele tem o Jorge Wilsterman, na altitude de Cochabamba, na Bolívia, na quarta da outra semana, pela Copa Sul-Americana. Enfim, essa ideia de São Paulo com números complicados, quando joga fora de casa, preocupa o Tricolor para a sequência da temporada, viu, Michele? Obrigada, Garrafa Paulo. Esses três jogos fora de casa agora, né? Lá contra o Juventude, em Caxias do Sul. Aqui contra o Bragantino, onde perdeu. E depois, enfrentando o Jorge Wilsterman na altitude. Isso tudo é um fator de preocupação. E por que, às vezes, jogar fora de casa pesa tanto? Por que tem essa diferença tão grande? Ah, o São Paulo está jogando muito bem com o seu torcedor, né? Há uma vibração completamente diferente. Agora, eu não achei que o São Paulo jogou mal contra o Flamengo. Primeiro tempo, eu gostei do jogo. Jogar no Maracanã, com essa equipe do Flamengo, é sempre muito difícil. Perde de 1x0, depois empata, começa o segundo tempo, depois vem o segundo gol do Flamengo. Aí sim, tomou o terceiro, aí sim, complicou as coisas. Mas o São Paulo, do primeiro tempo, é um time competitivo. E esse time competitivo precisa, agora, daqui pra frente, ainda mais esses jogos fora de casa, ter uma reação. E, ó, o São Paulo tem Miranda no banco. Tem Arboleda, tem Reinaldo. Esses jogadores com mais... Patrick, esses jogadores com mais... Precisam dar resultado agora. Precisam mostrar o porquê chegaram. E aqueles, porquê estão. Muito bem, Celso. Assim, diferentemente do Paulo, eu não gostei do São Paulo, não. Acho que jogou mal. Jogou mal primeiro tempo. Segundo tempo é que equilibrou um pouquinho o jogo. Ainda assim, o Rogério, eu gosto muito das ideias do Rogério. Mas umas substituições ontem, eu sinceramente não entendi. E aí pesa também, você não pode... A substituição do Pablo Maia pelo Igor Gomes? Não, aí tá tudo bem, porque o Pablo tava com o cartão amarelo. Ele não tava bem, já tinha tomado o cartão amarelo. E você marcar a rascaeta como argumentação que tente, qual o risco de... Não é fácil. Mas agora, a gente tem que reverenciar também o Flamengo, né? O Flamengo fez ontem a melhor partida sob o comando do português Paulo Souza. Então, vamos reverenciar isso também. Não é fácil. Pra ninguém. A gente tem que reverenciar também.